Eu só me dei conta quando o dia amanheceu Eu acordei, olhei pro lado e não te vi Aí é ruim Abandonada, vestindo o tempo, pensando na frente A culpa é velha, por um dia sem diferente Não tem valor agora, sei de te ver Quem sabe quanta mais? Os minhas mãos são saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Vou te amar Não importa o que eu tinha que esperar Descei a porta, beijou pra você Dar de novo aqui o meu coração Quem tá feliz, dá um grito, vai não vir Já vem que a noite promete Quem mora na Bahia é mais feliz Abandonada, vestindo o tempo, pensando na frente A culpa é velha, por um dia sem diferente Não tem valor agora, sei de te ver Vai de novo aqui, vai Os minhas mãos são saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão